Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de portão Sempre tinha essa fona para mim Veja só o que aconteceu Hoje em solfite com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita, Jesus poderoso! Bom dia, Pai do Senhor! Deus abençoe a sua vida, a sua família Deus lhe dê uma semana abençoada Segunda-feira, 18 de abril, mais uma semana começando, né amor? É sim! Já começou a Pai do Senhor, povo de Deus A Pai do Senhor, pastor, a Pai do Senhor, família, pão da vida De perto e de longe Estou feliz, estou muito alegre Porque o nosso Senhor vive e salva e reina Hoje e sempre Que domingo abençoado Foi uma benção ontem Você gostou, pastor? Beijo, ó Alma para o reino do Senhor Não cabia gente da igreja ontem Tinha muitas pessoas E a festa no céu Foi Nós somamos na sexta, sábado e domingo 96 almas para Jesus Amém, né? E você que amou Foi uma benção grande, né? Passou a noite todinha chorando Mas pode dizer que nesse momento agora você está sorrindo E se não sorriu, vai sorrir agora Qual a felicidade, pastor? Inclusive o título hoje da mensagem é O que é felicidade para você? O que é felicidade é ter Jesus É a certeza que esse Deus nos ama É É a certeza desse Deus fiel Amigo e companheiro Sem você pagar nenhum tostão Nem marcar a hora, viu? É verdade E aí a gente tem Uma palavra de Deus para a sua vida Porque amados de Deus As pessoas têm um conceito Digamos assim Meio confuso com relação ao que é felicidade Nós vivemos num mundo em que as pessoas costumam dizer assim Como é que vai fulano? Aí eles vai bem, rapaz Vai bem, está com carro novo Comprou uma casa, reformou Quer dizer, eles atribuem a felicidade a bens materiais É verdade Os bens materiais é uma consequência de quem serve a Deus A palavra de Deus diz Primeiro em João 15, 5 Jesus diz Sem mim nada podeis fazer E nós vemos em Mateus 6, 36 Jesus dizendo assim Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas O que é que ele está dizendo? Busque a Deus e a justiça de Deus Aleluia Mas o que vem a ser a justiça de Deus? A justiça de Deus é você procurar ser sincero Ser correto, né? Não fazer mal a ninguém Isso é a justiça de Deus As pessoas que têm algo assim com relação a uma impressão que a justiça de Deus Não é ser íntegro, honesto Estão equivocadas É a justiça de Deus, né? Nós temos que ter a certeza de que Deus Ele está no controle das nossas vidas E Ele jamais vai perder esse controle Quando nós não temos Deus Estamos descontrolados Essa é a mais pura verdade Não existe lugar nenhum na terra onde você busque a felicidade Procurando encontrar e não vai encontrar É Mateus 6, 33 Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas O que é que Deus está dizendo? Se você for honesto, for íntegro, for obediente a Deus Deus vai te abençoar Então não queira colocar em primeiro lugar os bens materiais Inclusive a Bíblia diz em Timóteo Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal É verdade, amor? Porque adianta ganhar o mundo inteiro, mas não tem Perder sua alma Você tem tudo e não é feliz Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a alma No final das contas não vai ter a salvação Era isso que Jesus estava dizendo Algumas pessoas recebem aquela passagem bíblica de Jesus com o jovem rico Dizendo vai, vem tudo que tem, Deus pobre, depois siga-me Algumas pessoas interpretam que Deus não ama os ricos, não Irmãos Tem muitas pessoas ricas que são ricas porque Deus abençoou A questão daquele jovem da Bíblia é porque ele colocava em primeiro lugar o dinheiro Em primeiro lugar E a Bíblia diz que Deus deve estar sobretudo em nossas vidas Para nos fazer felizes Olha aqui, Salmo 34, versículos de 12 a 16 Quem de vocês quer amar vida e deseja dias felizes? Guardem a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade Afasta-se do mal e faça o bem Busque a paz com perseverança Os olhos do Senhor voltam-se para os justos E os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal Para apagar da terra a memória deles Você está vendo que Deus está dizendo aqui que os que praticam o mal Deus varre da face da terra Aleluia Então nós, por termos um coração bom Um coração de Cristo Nós vamos ser abençoados Aleluia Buscar a paz com perseverança Quando a Bíblia diz É buscar a paz sem cansar de buscar Ah, mas eu quero paz Mas... Não Você tem que buscar a paz Porque não existe paz fora de Deus Né? Não existe Veja aqui o Salmo 1, versículos 1, 2 e 3 Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Olha Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Ao contrário Sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite É como a árvore plantada à beira de algas correntes Dá fruto no tempo certo E as suas folhas não murcham Tudo o que ele faz Prospera Está vendo Deus dizendo? Aleluia Tudo Que aquele que é obediente a Deus faz Vai prosperar Quer dizer Tudo o que você fizer Vai prosperar A bênção de Deus É sobre a sua vida Deus diz para Abraão Onde você colocar a planta do teu pé Abençoado serás Né? Aqui no Salmo 37, versículo 4 A palavra de Deus vai dizer o que, amor? Deleita-se no Senhor Ele atenderá os desejos do seu coração Sinta prazer em viver para Deus Em sentir a presença de Deus Alegre-se com a presença de Deus na sua vida E Ele vai realizar o que deseja o seu coração Olha Filipenses 4, 4 Alegre-se sempre do Senhor Novamente direi Alegre-se A alegria do mundo é uma alegria passageira É uma alegria que às vezes é mentirosa Você ri por algo e depois não dá certo É verdade É verdade? Mas a alegria que vem de Deus é uma alegria pura, sincera E nós, crentes, nós temos que ter essa certeza A gente tem que dizer pra Deus Deus, eu não quero nada Se não vier do Senhor Nada Tudo aquilo que chegar às minhas mãos Tudo aquilo que chegar à minha família As bênçãos que virão para a minha casa Para a minha família Aleluia Eu quero que venha da tua parte Se não for da tua parte, Deus, eu nem quero Eu prefiro ficar sem Em outras palavras Nós estamos dizendo Eu prefiro ficar com a tua presença Do que ter coisas que não vêm de ti Por que, amados? Porque aquilo que não vem de Deus Só vai trazer desgosto Só vai trazer infelicidade As pessoas que querem adquirir as coisas facilmente Sem pagar o preço Sem receber de Deus Vão sofrer Tem hoje, mas não tem amanhã Porque o inimigo, ele dá, mas toma Agora Deus dá e abençoa Quando nós andamos em obediência a Deus As bênçãos do Senhor nos seguirão A palavra de Deus chega a dizer Que aquele que é obediente A bênção corre atrás dele Para onde você for A bênção vai atrás Mesmo que você esteja fugindo Mas a bênção vai atrás Mas olha aqui o que diz 1 Pedro 4, 13 Mas alegre-se À medida que praticam Dos sofrimentos de Cristo Para que também Quando a sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Alegre-se Na participação dos sofrimentos de Cristo Qual foi o sofrimento de Cristo? A perseguição O crente é perseguido A gente que é crente Às vezes chega num lugar As pessoas ficam olhando para a gente Quem não é crente Fica olhando Desconfiando Nos julgando Às vezes a gente vai pregar Uma palavra de salvação Não querem Receber Mas nós temos que pregar Porque a palavra de Deus É semente que não morre Ela vai prosperar Para o que está proposto Isaías 55, 11 Então nós temos que enfrentar Esse mundo Como luz e sal da terra Não se incomodar Com a opinião dos outros Olha Aleluia Crente Presta atenção O que eu vou dizer Crente não se incomoda Com a opinião dos outros Pode dizer o que quiser Eu vou fazer aquilo Que Deus me manda fazer A nós importa Obedecer a Deus Eu vou ser fiel Eu vou estar presente Na obra de Deus Eu vou ajudar as pessoas Eu vou fazer aquilo Que Deus determina A opinião dos outros Para mim não interessa Pode dizer o que quiser Falar um tanto de Jesus Foi ou não foi? Os religiosos da época Os fariseus Chegaram a dizer Que Jesus era chefe dos demônios Chamou ele de Beuzebú Jesus O próprio Deus encarnado Imagine nós Então a opinião dos outros Não deixe que ela abale a sua fé Nem tristeça seu coração Jesus disse Eles me perseguiram Vão perseguir a vocês também Sinta-se alegre em ser perseguido No capítulo 12 De 2 Coríntios O apóstolo Paulo diz Que sentirá prazer Nas perseguições Nas injúrias Sinta prazer Em ser perseguido Por causa Do seu amor A Jesus Cristo Jesus chega a dizer Que em Mateus 5 No sermão da montanha Alegre-se Regogize-se Quando vos perseguirem Mentindo disserem Todo mal contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos Porque grande É o vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram os profetas Que vieram antes de vós Então o crente Tem que viver Essa alegria Ah tá Eu sei que essa mensagem Vai encontrar pessoas Que estão feridas Estão magoadas Porque foram acusadas Foram injustiçadas Porque não foram Compreendidas No seu amor Não se preocupe não meu irmão Minha irmã Não se preocupe não Faça a sua parte E o resto Deixo com Jesus 1 Pedro 3,14 Todavia Mesmo que venham a sofrer Porque praticam a justiça Vocês serão felizes Não temam aquilo Que eles temem Não fiquem amedrontados Pronto Tá aí a palavra hoje De consolação Mostrando o que é Verdadeiramente a felicidade O que é felicidade pra você? É verdade Não a felicidade São os bens materiais Mas eles se acabam A palavra de Deus diz Que onde estiver o teu tesouro Aí estará teu coração Meu tesouro Tá no céu O seu também Se o tesouro Tiver na terra Jesus disse Não acumule riqueza na terra Onde a traça E a ferrugem Consome Não é verdade? Você compra um carro novo Hoje com 3, 4 anos Tá todo enferrujado Não presta mais Assim são as outras coisas Acumule sua riqueza No céu Onde nem a traça Nem o ferrugem Consome Nós temos que ter cuidado Em fazer aquilo que agrada a Deus Porque isso vai trazer para nós Algo tremendo em nossos corações Que a gente chama de paz na alma Paz dentro de nós Amém queridos? Vamos orar? Sim Chegou a hora da oração Nós vamos orar agora E vamos agradecer a Deus Porque ele nos deu um coração sábio Nós vamos dizer para Deus Maravilhoso Pai Sante e eterno Deus Pai querido Deus amado Grande é o teu poder Tua honra e tua glória Pai nós agradecemos Pela felicidade Que o Senhor nos faz sentir Sabemos Deus Que esta oração E esta mensagem Vai encontrar corações Que vão se alegrar com ela Vão sentir Deus Que é o Senhor Falando com tuas filhas E teus filhos É o Senhor Consolando dizendo Vale a pena sofrer Por amor a mim Pai Que esta palavra Seja bálsamo E refrigério No coração dos teus filhos E filhas Enche-os da tua Santa presença Meu Deus Enche-os da glória De te servir De viver Com alegria Ao teu lado Sabe Paisinho querido Deus amado Nós louvamos o teu nome E agradecemos Nós queremos agradecer Por cada vida Que nos acompanha Por cada inscrito Neste canal Deus Muito obrigado Deus Muito obrigado Por tudo que o Senhor Tem realizado em nossas vidas Obrigado pelo teu olhar Misericordioso Obrigado porque o Senhor Nos compreende E nós queremos pedir hoje Pai Que o Senhor ajude Neste começo de semana Os teus filhos e filhas Que estão precisando De providência Deus Tu sabes Que muitos Estão angustiados Muitos estão com problemas Dos mais diversos Nas mais diversas áreas De suas vidas E nós sabemos Deus Que somente o Senhor Tem o poder Para resolver tudo Então Paisinho querido Deus amado Estende a tua mão santa E resolve Todos os problemas Enchendo teus filhos E tuas filhas De alegria Abrindo as portas De emprego Abençoando Nossos dizimistas Nossos ofertantes Realizando em suas vidas O milagre Da multiplicação Pai Paisinho querido Deus amado Nós te pedimos Em nome de Jesus Que seja um abençoado Cada irmão Cada irmã Que nos ajuda A fazer tua obra 96 almas Nós ganhamos Na sede Este final de semana É para a glória Do teu nome Deus Mas isso acontece Porque tem filhos E filhas Que ajudam Esta obra a crescer Recompensa Deus Realiza Deus Em suas vidas Maravilhas Pai querido Deus amado Realiza Deus Em suas vidas As bênçãos Que só o Senhor Tem para dar Abençoe em todas As áreas da vida Na saúde Na vida familiar Na vida financeira No trabalho Não deixa faltar nada Enche de alegria Os teus filhos E filhas É o que nós pedimos Meu paizinho A recompensa E que o Senhor Atenda Todas as orações Dos teus filhos Que fazem votos E propósitos Com a casa do Pai Que o Senhor Abra as portas Para abençoar A todos Que desejam Ajudar a tua obra Abençoa Poderosamente No nome De Jesus Cristo Amém Amém Amados queridos Glória a Deus Boa segunda-feira Bom início de semana Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Hoje não tem O pastor Gabriel O pastor Gabriel Vai descansar um pouquinho Hoje Mas amanhã Ele vai estar de volta Hoje o pastor Chico Chagas Entra mais cedo Se Deus quiser Com a permissão De Deus Daqui a pouco Nós vamos estar no ar Com o culto no lar Eu e a pastora Glorificando E agradecendo Esse Deus todo Por Deus Amém E essa semana Agora nós vamos Ficar fazendo Irmãos Às vezes a gente Tem repetido Algumas Algumas mensagens Mas nós vamos gravar Mensagens Para deixar de reserva Porque às vezes A gente faz ao vivo E às vezes faz gravado Mas nós vamos fazer Tanto na oração da manhã Como na oração da noite Mensagens Inéditas Para vocês Tá bom Eu agradeço A compreensão Os irmãos sabem O quanto o pastor Trabalha Mas isso é para a glória Do nome de Jesus Beijo no coração Deus abençoe Até daqui a pouco Viu Um abraço Das nossas ovelhinhas queridas Que Deus abençoe vocês Poderosamente Em nome de Jesus No nome de Jesus Daqui a pouco Culto no lar É tempo de vencer É tempo de amar